Gente, sem enrolação, já vamos começar daqui fazendo esse evento sazonal de primavera, tá? A gente vai pegar aqui o Lexus ISF, será que é bom, hein? E tem o Toyota aqui também, né? Vamos começar logo pelos mais fáceis. Eu vou começar por esse aqui. Ah, pra me tirar foto de qualquer Ford em Drownwet. Vamos lá, gente. Drownwet. Ah, aqui, gente. Drownwet Water. Beleza, vamos tirar uma foto aqui. Será que eu consigo me teletransportar pra cá? Eu acho que não, hein? Vamos ver. Consigo, ó. Então, eu estou aqui na Drownwet Water. E eu tenho que tirar uma foto aqui, né? Então, vou tirar em qualquer lugar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Drownwet Water. Localização já estava lá. Deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui os mais fáceis, né? Que é esses três aqui. São easy. Esse aqui é o quê? É um salto, né? Placa de perigo. Eu tenho que saltar 133 metros. Ah, eu sei onde é. Aqui é perto da igreja. Beleza, vamos lá. Eu vou ficar daqui, ó. Não, eu vou bater. Nossa, quase, hein? Nossa, mano. Eu completei. Eu achei que eu estava fazendo errado. Meu Deus do céu. Então, o TVR Speed 12 consegue. Ah, não. Área de Drift não, velho. Deixa eu ver aqui. Área de Drift. Vamos lá. Eu gosto de fazer Drift com o Dodge Viper. Vamos ver aqui se vai dar certo com ele. Vou pegar daqui. Você chegou no destino. é easy não eu consegui fazer e a live travou foi isso beleza eu fiz esse evento de Drift aqui cara não gosto nem a pau de Drift já deu para perceber né ai esse aqui é o que é uma radar de velocidade tem que passar aqui a 321 Remark beleza galera conseguimos esse aqui esses aqui que são os mais fáceis né é eu vou fazer esse aqui é uma corrida de rua né para gente ganhar o Jaguar D-Type que é um carro interessante aí para quem gosta de andar em Golias tá ah tá antes que eu me esqueça eu vou colocar aqui gente eu clico em todos aqui aí aqui eu só deixo ativados eventos sazonais tá ou então se eu precisar ativar alguma coisa aqui para verificar o ativo tá aí fica mais limpo aqui então como eu abri esse evento eu tenho que fazer primeiro os brancos tá tem três corridas com ícone branco para depois eu procurar outro campeonato que é o vermelho se eu não terminar o branco entrar no vermelho reseta e começa tudo de novo então tem que terminar um primeiro para depois começar outro então beleza para esse evento aqui eu vou deixar compartilhado essa Ferrari 500 é mundial essa aqui mesmo lembrando que a turnagem tá compartilhada para quem tá chegando aí tá e é moca maninho e boa noite boa noite tudo bem tudo tranquilo beleza tranquilo Gerson e opa segura carro e vamos lá gente vamos terminar logo isso aqui rapidão e terminar isso aqui logo mano ainda bem que que o choveu aqui na Bahia esses dias interior aqui é a zona rural que bom Gerson aqui é zona rural e aí quando chove aí você já viu aqueles bisorinhos começa a voar mano ficou dois dias infestado de inseto ainda bem que eu coloquei uma tela na janela e mesmo assim se vacilar eles entram mesmo no quarto e é eu matei um escorpião já já matei duas caranguejeira e eu vi ali na rua uma caranguejeira do tamanho mano é velho era aquela bichona grandona mesmo sabe rapaz rapaz com as pernas para cima alguém tinha dado uma nela mandou ela dormir e aí agora amenizou eu vou falar para você o Bahia aqui é gosta de de não é interior né cara interior de qualquer lugar esse não é incrível aqui tem mil mil e quinhentos habitantes e a internet que tem aqui é bizarra é muito boa é internet que não dá problema é 60 mega de download e 60 mega de upload e e é fibra mesmo aquele cabinho fino que vai até o modem da dentro da sua casa e é 60 reais uma internet dessa em Goiânia não é menos que 120 reais não internet e olha que em Goiânia internet da net não é qualquer lugar que a fibra vai é porque aqui a estrada que passa aqui próximo vai para uma cidade e aqui perto né aí acabou que acabou favorecendo o pessoal que mora aqui no interior show de bola terminamos a corrida olha só concluímos aqui o evento deixa eu ver gente que que eu ganhei a tal o carrinho lá será que esse carro é raro para gente vender ele olha gente parece que eu já conclui aqui 50 por cento e aí nossa já que interessante Lamborghini Diablo muito boa para vender e para andar e o Lexus e e SF deixa eu verificar aqui vamos fazer esse evento aqui para a gente ganhar o Toyota GT86 ele está o evento está aqui né perto do festival vamos entrar aqui no evento é tomara que eu tenha a configuração de tonagem aparentemente sim porque eu tô vendo Nissan ali né deixa eu favoritar aqui olha só eu tenho dois carros disponíveis para você fazer esse evento eu recomendo o Honda S2000 que é uma delícia para fazer curva esse carro aqui também não é ruim não tá e ele inclusive ele tem um pouquinho mais de aceleração eu acho que eu vou até com ele porque ele tá um pouquinho mais bonito vamos lá vamos lá é tem um nível de dificuldade viu gente para fazer a os eventos aqui tá e o pessoal fala que faz faz e não consegue tá fazendo alguma coisa errada aí tá correndo com nível de dificuldade abaixo do 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 esperado se eu não me engano é no mínimo no muito habilidoso tá no mínimo com as tunagens que eu tenho aqui é você tem condições de de ganhar as corridas tá e basta conhecer direito o traçado tem que saber direitinho como é que é o traçado da pista é para você conseguir acompanhar os carros e ultrapassar né porque é às vezes você anda com a principalmente se você anda com assistência ligado você tem que conhecer o traçado para você atacar as curvas não frear tem muitos jogadores que só de ver a linha de frenagem aqui ó eles seriam bem antes e não precisa todos os jogos né força fórmula 1 tal é tem uma uma linha de frenagem ali que muitas vezes ela ela não tem ó que nem aqui ó tá vendo tem uma linha aqui eu nem freio nela então tem que ficar esperto nisso aqui é uma coisa que quem não conhece o traçado da pista né às vezes se perde cara freia demais cara freia demais muitas vezes só um toquezinho freio tá vendo tá vendo tem gente que esperar a linha desaparecer para depois ele começa a acelerar mas não tem necessidade você acaba perdendo tempo beleza acho que eu vou postar sábado mesmo o vídeo da do console show de bola terminamos a corrida deixa eu ver gente que que a gente ganhou aqui do ah tá o o toyota né pessoal tá falando que é um carro excelente depois eu vou fazer a tonagem dele e está aparecendo o número 1 aqui provavelmente eu já concluí 80% será 80% cara nossa foi muito easy uma ferrari vamos ver um ats quer ver olá mano tabu pelo amor de deus cara o ats de novo cara meu deus fala para mim que isso não é um bug cara mano a gente concluiu 80% aqui do do festival né eu acho que não tem mais nada interessante tem um regalia aqui cara regalia eu não sei se será que é um carro raro tem esse aston marching aqui nos jogos né que é interessante também esse aqui vai dar para a gente esse carro que a gente encontra no leilão então eu não acredito que aqui tem algo de interessante né para a gente fazer eu acho que até aqui está ótimo tá foi bem rápido ah deixa eu ver a loja do forza tom aqui gente que eu não olhei loja do forza tom tem esse mitsubishi aqui que eu nunca vi no modo online pelo menos nas classes que eu corro tá tem o capacete da rônica tem o uniforme da rônica que está barato hein preço não está caro não só 75 forza points tem esse carro aqui que eu também não sei se é bom então eu não vou focar nisso aqui tá ah é ruim esse carro aqui ah então não vou nem pegar deixa eu ver agora eu posso fazer olha só foi adicionado a loja lá deixa eu ver aqui gente se eu posso né eu fiquei sabendo depois que eu concluí 50% eu posso é entrar nesse evento aqui vamos ver se está funcionando é deixa eu vamos ver aqui se eu consigo entrar nesse negócio aqui ah e o que que é aqui gente olha só ah isso aqui foi adquirido né então isso aqui já é meu ah é uma votação aqui pra ah tá uma votação para um carro olha eu tenho esse Porsche aqui né então ah a gente vai votar qual carro que a gente quer então é para o próximo né então no caso é nessa nesse dia né a gente tem esse carro aqui para adquirir né e aqui eu eu estou voltando para o próximo evento sazonal no caso né então eu vou votar nessa Ferrari aqui ó legal isso cara vou votar nessa Ferrari aqui não não eu tenho aquele Porsche ali eu tenho eu tenho um monte daquele Porsche ali eu acho que não compensa votar nele não eu vou votar na Ferra pronto voltei na Ferra aí tem que esperar agora né ah beleza show de bola gente terminamos o evento sazonal aqui belezinha eu não